MÚSICA 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 Vamos adorar o nosso Deus, irmão, pois Ele está aqui neste lugar. Pois o Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Sou o Todo-Poderoso que abre o caminho para o meu bom passar. Eu sou o amor que não me mudou, não vou te continuar. Eu sou o amor que não me mudou, não vou te continuar. Eu sou o todo operário, não vou te Jr Criança. MoSoka foi por onde resultou, amязói,保ca eO2 mando e o Pé. Meu melhora 이후 em rumors. Eu sou o Todo-Popor, eu sou o todoaceiro. Eu sou o todo em rumors. Eu sou o que tá rezado. Você vai. Um extraordinário que tá brisa de amor para o seu dom, Eu sou o vem e fazfield. Eu sou um pledge, seuže emふ debate ao Senhor dos Exércitos. Eu sou o Deus da guerra Eu sou o forte e o forte do pão Sou aquele que me fez O Daniel da cobra dos leões Sou aquele que pega o mar de guerra E nas mãos vão ver me amar Sou a boca de dor Que tem o meu Deus lá no deserto Eu sou o Cristo, o Deus criador Deus do forte e o forte do pão Eu sou o venerão de guerra Eu sou o dono poderoso Eu sou o venerão de guerra Eu sou o forte e o forte do pão E o dono poderoso Eu sou o venerão de guerra Eu sou o venerão de guerra Eu sou o venerão de guerra Mas as águas estão a se acertar E o barão do movimento está neste lugar Mas as águas estão a se acertar E o barão do movimento está neste lugar Pelo que tem as águas que você vai ver O barão que vai cristal vai fazer você E nessas águas você descerá E nessas águas você mergulhará E nessas águas você mergulhará O barão que vai cristal vai fazer você E nessas águas você descerá E nessas águas você mergulhará A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não me arrepuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não me arrepuar Mas as águas você mergulhará Mas as águas você mergulhará Mas a igreja você mergulhará Mas as águas você mergulhará Masa em Deus, Masa, 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 Igreja do Senhor Aó, queira, masa Aó, queira, masa Aó, queira, masa Vida a onda, rei, pular Aó, queira, masa Aó, queira, masa Aó, queira, masa Milhão, cabelo, ar Masa, então Masa, masa, masa Masa, masa, masa A igreja do Senhor Masa, irmão Masa, masa, masa A igreja do Senhor Masa, masa, masa Aó, queira, masa Aó, queira, masa A igreja do Senhor E na, ó Queira, masa Aó, queira, masa Aó, queira, masa Aó, queira, masa E na, ó Queira, masa A água, queira, masa O baixo do seu vaso não percebe O que você tem que usar o vaso Tá vendo que encheu Se você beber, o vaso vai secar Se você bater, a porta vai se abrir Se você desce, ele vai encher O cheiro do vaso de fogo, o que você tem Se você beber, o vaso vai secar Se você bater, a porta vai se abrir Se você beber, o vaso vai secar O cheiro do vaso de fogo, o que você tem O baixo do seu vaso vai secar O que você tem que usar o vaso Tá vendo que encheu O baixo do seu vaso não percebe O que você tem que usar o vaso Tá vendo que encheu Se você beber, o vaso vai secar Se você bater, a porta vai se abrir Se você beber, o vaso vai secar O cheiro do vaso, o que você tem O que você tem que usar o vaso, o que você tem A porta vai te abrir Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Aplausos